O servidor de teste, ele está fechado, mas foi revelada aí as habilidades do nosso Exclamação de Sapuri, que vai ser aí o próximo EX que vai ser lançado aqui no nosso joguinho. Então, o Dan já traduziu aqui as habilidades dele, eu vou utilizar como base as traduções do Dan e comentar com vocês como que isso pode impactar aqui no metagame, como que isso pode pronunciar algumas estratégias e builds também. Então vamos bater um papo sobre a Exclamação de Sapuri? Sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenksang Seiya Awakening. Então esse vídeo vai ser mais para apresentar, comentar e a influência que pode causar com a chegada da Exclamação de Sapuri de acordo com o seu texto. Quando lançar no servidor de teste, que deve ser aí na semana que vem, eu vou trazer um vídeo apresentando para vocês tanto a Ekati, que eu já trouxe aqui o vídeo ontem para vocês, quanto da Exclamação de Sapuri com a chegada dos doelos sagrados, eu ainda reforço as minhas primeiras impressões. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Exclamação de Sapuri. Bora lá. Então, Exclamação de Sapuri na tela, deixa eu pegar aqui o texto para a gente dar uma conferida. Então a sua primeira habilidade, o ataque básico, vai pegar a mesma temática da Exclamação de Atena de Ouro. Não é que a gente tem que falar Exclamação de Ouro e Exclamação de Sapuri. A gente vai selecionar uma das trindades, que é o Shura, o Saga ou o Kambus. Mesmo o Shura sendo ataque físico, vai ser também contabilizado como ataque cósmico, beleza? E o que acontece? Cada um vai colocar uma marca no seu ataque básico. Não tem efeitos adicionais, igual temos aqui com a Exclamação de Ouro, né? É desativa ali o Cosmo lendário, coloca lá a eletricidade ou sangramento. É literalmente cada um vai colocar a sua marca. No caso, o Saga coloca a marca de Fenda e Espacial e causa dano. O Shura causa dano e coloca a marca de Espada, porém o Shura tem um dano mais diferente, porque ele vai causar 25% da vida máxima do inimigo. Então quanto mais PV o inimigo tiver, você decorar, quem tem PVS, quem tem PVB, a influência do dano do Shura vai ser baseado nisso, podendo ter um dano de até 500% de multiplicador. Ou seja, 4 vezes mais do que o ataque básico do Saga, beleza? Mas aí você vai de acordo com o que você gostaria de destacar de stacks, né? Que você tem 3 stacks aqui. E o Camus é o que tem o pior ataque básico, né? Mas ele vai colocar um selo de gelo tradicional, né? De toda a build de gelo também. Então, nada de mais. Mas lembrando que o Camus, por ele trabalhar com selo de gelo, caso você coloque uma formação de gelo também, e esses coloquem mais selo de gelo, a gente sabe quanto mais selo de gelo o inimigo tem, mais chances a gente tem de congelar. Então o Camus vai poder congelar com seu ataque básico, mas obviamente isso seria, né? Depois do inimigo já ter uma boa quantidade de selos de gelo. Na primeira rodada, o Camus quase 7 seria a pior opção pra usar o ataque básico, tá ok? Então, beleza. A gente vai continuar aqui falando, só dando um resumão, que o fenda espacial do Saga, a cada duas fendas espaciais que tem nos inimigos, ele vai tomar um dano e ele vai ser... vai ativar o buraco negro, igual do Caim, beleza? Só que ao contrário do Caim que ativa, quando ele toma dano, é que é somente atacando. Então, pra isso que serve. E o Shura, ele dá buff para a sua equipe, pra cada marca de espada. Então o Shura vai causar um dano melhor com o ataque básico, e ainda vai buffar o restante da sua equipe. Então o Shura é dano e buffer também. Então, bem legal. Vamos lá. A tática da sombra, que é sua skill 2. Vai custar 3... Vai custar 2 ou 1 de energia. No caso, se for o Saga, vai custar 2 de energia. Consome 2 de energia para causar 300% de dano cósmico a um único inimigo, beleza? E vai adicionar uma camada também no fenda espacial nesse inimigo. Em seguida, abre um espaço dimensional alternativo que vai durar 2 rodadas, durante as quais os alvos inimigos que realizarem ações adicionais ou contra-ataques receberão uma camada de fenda espacial. Então todo mundo do inimigo quer jogar duas vezes. Aqui a gente não viu gameplay, mas vamos especular. Sasha contra-ataque, Saga maligno contra-ataque. Será que o Aldebaran vai ganhar 5 marcas de contra-ataque? Então, temos que ver como que vai ser as interações pra ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E como eu disse pra vocês, o Aldebaran deu os contra-ataques lá, ele já vai tomar 2 danos e já vai ficar com o buraco negro dele também, beleza? E dupla de ações, Artemis, Defteros, né? Que vai chegar aí o Defteros CR primeiro, do que a exclamação de Sapura, ou seja, Defteros chega e depois já vem alguém incomodando Defteros. Tosco isso, mas enfim. Que mais? Temos a build tapinha também, né? Pra galera ficar tomando dano e ficar perdendo as suas ações na rodada 2, né? Porque na rodada 1 eles vão ativar o buraco negro ainda. É algo mais lento, mas que a médio prazo já funciona, Saga? Desde que você, dependendo da velocidade da exclamação Sapura, seja rápido. O Shura. Vamos lá. Ah não, aqui ó. O efeito especial dimensional alternativo pode ser ativado no máximo 5 vezes numa grande rodada. Pra estacar as fendas dimensionais, você só pode ativar até no máximo 5 vezes, que eu acho que já é o suficiente. Dificilmente o inimigo vai ter 6 ações extras, mas temos que contar com contra-ataque. Só o Aldebaran, se for acumulativo, poder estacar até 5, só o Aldebaran divino já acaba com os stacks aqui, por exemplo, né? Então tem que, ah, eu tô usando, enfrentando uma build tapinha, mas tá com Sasha. Tá vendo? Como que não vai pegar em todo mundo talvez? Então vamos ver como que isso vai ser em gameplay, mas tá interessante e situacional. Dependendo da build do inimigo, você nem vai querer usar o Saga, né? Se ele for uma build toda monação, sem contra-ataque, o Saga fica flopadaço, aí você vai ter que usar o Shura ou o Camus, que é um dos diferenciais da exclamação, né? Você tem várias alternativas. Então se uma estratégia flopou, você usa outras. Então isso é bem legal. Coisa que deveria ser exclamação de ouro, mas exclamação de ouro, né? Infelizmente faltou mais ousadia, mas beleza. Shura. O Shura vai ser 1 de energia, ele vai causar 300% de dano cósmico a 1 lutador inimigo e vai colocar uma marca de espada. Em seguida, ele vai causar dano verdadeiro, ou seja, ignora aí buffs, resistência a dano e tal, equivalente a 25% da vida máxima de todos os alvos. Então vai variar o dano, né? Um Cano tem PV baixo, mas uma Persephone tem PV monstruoso. O dano vai ser diferente aí, né? Nessa situação. E ele também vai adicionar uma camada de marca de espada a todos eles. Então, bem da hora. Então vai colocar duas marcas de espada, pelo que eu entendi, em um único alvo, duas no alvo principal e uma nos demais. E o Camus é o pó de diamante. Nada demais, também consome um de energia. Ele vai causar 200% de dano cósmico a um alvo que tem mais 60% de chance base, mais acerto, de congelar por uma rodada. Então, é um congelamento bem normalzinho aí do Camus clássico, né? Se o Camus clássico no level 5 é 45%, se eu não me engano. E em seguida, ele vai adicionar um selo de gelo. No caso, o Camus, ele pode ser um controle. Estou precisando de controlar um inimigo aqui com mais urgência. Posso usar o Camus, beleza? O legal é que ele colocando selo de gelo em todo mundo, já beneficia se você montar uma build de congelamento. Ah, o Camus divino não sai do meta. Então, o Camus divino, ele também vai se beneficiar. Porque caso você não... Pra quem não joga com o Camus divino, o Camus divino, pra ele congelar, legal, os inimigos tem que estar com selo de gelo. Se não, ele fica mais no contra-ataque lá, né? Na reflexão de dano e fica colocando as geadas nos inimigos. Porém, quando você coloca lá o Camus sapuro e o Camus clássico, ele já tem mais possibilidade de colocar o gelo divino. Então, com a exclamação de sapuro usando a build do Camus sapuro aqui, você poderá colocar um selo de gelo nos inimigos, para que o Camus divino possa, além da possibilidade de colocar geada com seu CR, ainda poderá colocar o gelo divino, que é o melhor, né? É controle por duas ações. Então, é bem legal, né? Reforça aí uma unidade ou outra da build de gelo também, caso você inclua na sua build, né? Então, vamos aqui para a próxima. Exclamação de Atena, que é o ataque da exclamação de Atena igual a de ouro, né? Ao ativar essa habilidade, vai se purificar de todos os efeitos negativos e ganha um escudo equivalente a 30% da sua vida máxima, né? Um terço ali da sua vida, mais ou menos. Você vai aplicar a excudo para você tancar até a sua próxima rodada. Em seguida, acumula energia por uma rodada e explode antes da próxima ação, igual a exclamação de Atena. Você tem que ficar uma rodada inteira para dar o ataque, né? Na hora que você dá o ataque, vai dissipar todos os efeitos positivos dos inimigos. Eu acredito que deve ser o mesmo efeito da Saori, né? Não remove todas as debuffs nos inimigos e vai causar 700% de dano cósmico em área. Além disso, vai ganhar uma ação extra, que eu achei isso muito roubado. Muito roubado. Porque aí você já pode... Ou não, talvez deve ser a mesma forma que a exclamação aqui, né? Deixa eu até confirmar aqui se tem essa informação que vai ter uma rodada extra. Aqui não fala que vai ter uma rodada extra, mas eu fico especulando que possa ser essa rodada extra, informando que não vai perder a ação. Teremos que ver na gameplay que depois deles usarem a exclamação de Atena, você vai jogar duas vezes. Eu acho que vai ser que nem a exclamação aqui normal. Ele tá falando nessa rodada extra pra que eles dão o ataque e aí vão jogar novamente, beleza? Porque ele tem outras mecânicas de ganhar a rodada extra que eu vou falar aqui pra vocês. Se após esse dano causado não houver inimigos falecidos, o consumo de energia dessa habilidade será reduzida em dois pontos, custando um de energia caso você não elimine o inimigo. Então é ok, né? Aquele dano assim que você gostaria de dar de ataque em área e tal vai ser muito bom contra a build de controle, que eu já vou falar o motivo pra vocês, que é aqui, ó, no seu skill 4, a trindade. Pegando o efeito passivo aqui, ó, no início de cada rodada, com base no número de aliados sobre efeito de controles, ganha-se ações extras. No máximo pode-se ganhar duas ações extras por rodada, desta forma. Então se você tiver duas unidades aliadas controladas ou mais, congelamento, o que mais? Atordoamento do Ayacos, você já vai ganhar duas ações. Então por isso que eu acho que essa ação extra aqui da skill 3 é ação extra normal, igual a exclamação de ouro, saco? Não é que você vai jogar duas vezes, por exemplo. Mas é só achismo, beleza? Mas na tradução ficou assim no texto, beleza? Mas senão ele poderia jogar aqui quatro vezes, né? Isso aqui vai jogar uma ação extra. Mas enfim, isso aí a gente vai conferir na gameplay. Se ganhar uma ação extra, é melhor que fica mais forte ainda. Senão fica dentro do que eu estou prevendo aqui. E o que é o legal disso aqui? Ah, você pode colocar o Saga que dá imunidade a controle, ok? Aqui é igual ao efeito do Ioria. E depois, caso você está enfrentando uma serafina, uma build de gelo, está enfrentando um Ayacos, você vai garantir essas ações extras e você não será controlado. E mesmo que você seja controlado, eu acho que essas ações extras vão fazer com que você jogue novamente. Ao contrário do Arashic, né? Que se ele for controlado, ele perde a vez. Aqui eu acho que você vai jogar de novo e só vai perder uma ação. Então, essa parte aqui está bem da hora. Porque se você já sabe que você vai enfrentar uma serafina, vai ser talvez congelado, dá para você usar talvez duas exclamações de Atenas, sua skill 3. Aí vai gastar quatro de energia. Aqui você vai gastar talvez três na roda da um. Foi lá controlado dois. Talvez na próxima vez você não eliminou ninguém, que está lá o Shun MM curando todo mundo, tem os redutores de dano, Shun Sapuri. E aí a próxima exclamação vai custar um de energia. E se você não eliminar ninguém, tiver mais uma roda da extra, uma ação extra, melhor que dizer, vai custar mais um de energia. Tipo, da hora, da hora, da hora. Gostei. Mas eu ainda acho que vai ser aqueles que o flopado, igual é atualmente, tá? É só talvez para alguns combinhos aqui, que você vai usar buffers, vai usar um loony, vai usar um doco, aí fica mais da hora. Bom, vamos lá. Skill 4. No início de cada rodada, seleciona um dos lutadores para utilizar suas habilidades e gerar uma marca do seu signo correspondente, igual ao S. Clamação de Ouro. Toda vez que você ativa o Milo, Mu ou Ayora, ativa lá o seu signo na cabeça, avisando que foi ativado uma das habilidades passivas. A cada três ações, a habilidade exclamação de Atena do Mundo dos Mortos ativa de forma passiva. Isso é muito roubado, cara. Que aí ele vai ativar a skill 3 passivamente. Você nem precisa ficar gastando 3 de energia, dependendo da situação. Eu acho que isso aqui poderia ser reduzido para uma única vez, né? Porque aqui parece que é ao infinito. Então, tá bem roubadinho essa parte aqui também. Na teoria, tá muito da hora, vamos ver na prática. Então, ativar passivamente eu achei um pouquinho desbalanceado, né? Ainda mais que a gente pode dar dupla ação para ele, né? Temos aí o Shun-MM, que tá no meta. Temos aí o anti-meta de controle, que vai jogar até mais duas vezes extras. Então, poderá ficar ativando a exclamação de Sapuri, né? A skill 3 passivamente várias vezes. É bom para o personagem virar meta, né? Mas vamos ver se ele não vai virar tóxico também. Mas eu acho que tá faltando um pouquinho dessas ousadias, assim, para um personagem impactar no meta. Mas vamos ver. Porque ele é muito da hora. Porque olha só o que o Saga faz. Quando você ativa o Saga, você vai ganhar imunidade de controle básico. Eu acredito que seja a mesma imunidade do Ayori aqui, do Lune e da Saori. Não cancela exílio, igual é o Borboletão, né? Então, quando um alvo recebe a segunda marca de fenda espacial, causa dano cósmico equivalente a 40% da vida perdida. Então, toda vez que o Saga ativa o plano, se o inimigo tá dando contra-etaque, tá ganhando ações extras, inteirou duas marcas, ele toma 40% do total da vida perdida. Então, quanto mais vida o inimigo tiver perdido, mais dano ele vai sofrer. Ou seja, inimigos que estão com baixíssimo PV, atacou, levou hit kill, né? Porque o dano vai ser muito alto aí também. Não pode exceder no máximo 800% do multiplicador de dano da sua exclamação Sapuri, e vai adicionar o efeito Buraco Negro, que é o efeito do Kayn, que tem 60% de chance, mais acerto de status, do alvo perder a sua ação. Normalmente, o Buraco Negro não conta como controle, tá? Então, aquelas sinergias de personagens com controle, eu acho que não ativa, que eu me lembro, né? Que eu não me lembro do Yoga Divino ativar com o Kayn, agora eu não tenho certeza. O Shura, que eu mencionei pra vocês que é buff. Cada marca de espada aumenta 80% o dano cósmico, limite máximo de 5 marcas, da habilidade Exclamação de Atena do Mundo dos Mortos. Então, lembra que eu falei que aqui o dano não deve ser grandes coisas? Mas, se você utilizar bastante o Shura, vai aumentar o dano também. Eu acho que esse dano é dano causado no inimigo, não dano causado pela Exclamação Sapuri. Como assim, né? Porque o Shura, ele não coloca a marca nele mesmo, então não é buff, ele coloca as marcas nos inimigos. A mente seja somada à marca de todos os inimigos também, né? Mas eu acho que não, porque colocar 5 marcas é fácil, né? Porque você já coloca 7 marcas no primeiro ataque, entende? Então, eu acho que pode ser por... Cada marca que o inimigo tenha vai causar mais dano. Então, se o inimigo usei o Shura na roda da 1, coloquei 2 marcas em 1, e 1 manda os demais, quando eu usar a Exclamação de Sapuri, aquele alvo que está com 2 vai tomar 160% de dano extra, totalizando aí 700 mais 160, e os demais 700 mais 80%, que é o que o restante está com uma marca. Mas é só achismo, né? Temos que conferir na gameplay. E detalhe, os demais aliados receberão um aumento de metade desse dano adicional, 40% para cada marca. Então, pelo que eu entendi, todos os aliados vão causar mais dano nos inimigos também. Então, é mais um potencializado hoje, não é literalmente 40%, eu acho que é 40% para cada marca, né? Então, se o inimigo está com 2 marcas, se eu usei um personagem que causa 500%, vai ser 500%, mais 2 marcas, 80%. Então, 580%. Vamos ignorar a parte dos cálculos assim, mas a gente pode entender que o Shura vai trabalhar na debuff, né? Aumento de dano causado nos inimigos, em outras palavras, resumido. O Camus, ele vai ter nada inovador, vai ter o mesmo efeito do selo de gelo, igual todos os personagens da build de gelo tem, né? Ao atacar inimigos com selo de gelo, vai ter uma chance de congelar o alvo, só que todas as habilidades aqui do Camus é alvo único, mas eu acho que tem um combinho aqui, ó. Se você selecionar o Camus para usar a Skill 3, na hora que você usar a Skill 3 e o Camus tiver sido selecionado, eu acho que ele poderá congelar em área, né? Mediante a acerto de efeito, né? Status e resistência de status, conforme a quantidade de selo de gelo no inimigo. Então, eu acho que o Camus, se ativar a exclamação de Sapuri com a Skill 3 com ele, poderá ter esse efeito, mas só vendo o gameplay, né? E detalhe, eu falei para vocês que para cada aliado controlado, você ganha ações extras, mas se você não tiver nenhum aliado controlado, ainda você ganha um buff, é um buff diferente. Caso nenhum membro da equipe esteja sob efeito de controle, recebe-se uma redução de dano de 20% por uma grande rodada. No caso, seria se iniciou a luta, ou você vai ganhar rodadas extras porque tem alguém controlado, ou você vai ganhar redução de dano de 20% porque não tem ninguém controlado. Cara, o 7 skill da exclamação está bem legal, está bem legal. Chama muito mais atenção pela quantidade de ações extras para enfrentar builds de controle aqui e reforçar builds de congelamento também, porque o Camus, na versão Sapuri aqui da exclamação, reforça mais selo de gelo. Eu acho que ele, a minha primeira impressão, que está legal, mas esse talvez não fique ainda tão quebrado, porque se você parar para avaliar, não tem nada assim que amedronta aparentemente os inimigos. Amedronta talvez os inimigos caso você jogue lá três vezes na mesma rodada, saca? Porque foi usando uma build aí anti-meta de controle. Aí jogar três vezes pode forçar a amizade aí do inimigo também. não tem nada tão perigoso como o Milo, por exemplo, da exclamação de ouro. Saca? Ele chega lá e estou sem redutor de dano e cura. Milo vai lá e dá hit que eu faço. Até a exclamação de ouro nesse aspecto chama mais atenção. Aqui chama mais atenção no caso, enfrentar builds de controle, usar builds de congelamento e saber que caso o inimigo tenha dupla ações também, vai usar um XMM, vai usar um Death Thera, Smartames, uma Sasha, poderá ser um bom anti-meta. A exclamação de sapor está me chamando mais atenção por ser anti-meta do que um personagem OP genérico, igual a uma deus aéreos, o Tanatos e uma serafina que por enquanto ainda me chamam muito mais a atenção nesse aspecto. Tá certo? E aí eu separei aqui também algumas sugestões para a gente bater mais um pouquinho de papo. Gostaria que vocês participasse aí também nos comentários. Mas na build do Camus, você usando o CQ Camus, o que vai beneficiar? Build de gelo, como um todo, obviamente Yoga, Camus, Camus e Camus também e aplicando mais selo de gelo para os demais congelares, já que o Camus divino e o Camus sapori normal, eles têm a possibilidade de congelar em ar, então seu Camus jogando o primeiro da exclamação sapori, ele já coloca um selo de gelo facilitando que os dois outros Camus possam congelar com muito mais facilidade também. o Looney vai ficar um bom anti-meta aí nessa situação para todos os personagens que purificam, o Arashi, que vai dar uma fortalecida caso você use uma exclamação de sapori com build de gelo. Temos aqui o Albafka, seria mais para aquela estratégia de build que tende a prolongar a luta demais. Então, você pode usar, por exemplo, o Camus divino, a exclamação sapori e o Albafka aí você monta uma build aleatória com o restante dos três. Então, esses personagens que se fortalecem com a luta se prolongando porque você está apesando demais as ações dos inimigos por controle demais, vão se beneficiar também. A próxima aqui, seleção, é do Shura. O que acontece com o Shura? O Shura vai beneficiar aí buffers, para aumentar muito o dano do inimigo como o Mune, o próprio Doku divino bufando também a exclamação sapori, potencializadores de dano como o Sagsapori e o Alonio também vai ser interessante. Já que o Shura também dá ataques em área aqui no inimigo, tá certo? É dupla ação, né, para ficar estacando muita espada nos inimigos e tal. E temos aquele B.O.zinho das dupla barrinha, né, Serafina e também Otanatos, já que o Shura ele tende a dar ataques em área, então vai encher bastante a barrinha dessa dupla do casal barrinha aqui pra gente também. E pra fechar temos aí a build do Saga, né, então o Saga ele vai ser muito interessante, a gente vai ter que conferir Aldebaran Divino, o Aldebaran já começou a dar lá os contra-ataques e se já ativar o buraco negro e ele já não vai arrancar a alma na roda da 1, se ele não for adiantado com Dafteros, obviamente, seria bem interessante com a Sasha, será ótimo, né, quando a gente enfrentar a Sasha, não será ótimo porque a gente ficar levando contra-ataques de todo mundo com a Sasha é meio chato, mas enfim, a Sasha mesmo ela mesma dá contra-ataque, então pode ficar ativando toda vez na Sasha, a Sasha vai dar 2 contra-ataques por rodada, já ativa o buraco negro na Sasha pra ela ficar perdendo sempre as suas ações, porque a gente vai focar na Sasha e a Sasha vai ficar dando os contra-ataques, ela sempre vai ficar com o buraco negro, por exemplo, então, possa ser interessante, o borboletão ele é imune, Shum, que está no meta, sempre passando aí uma duplação pro Aldebra, pro Shura Divino, né, pro algum Camus, enfim, poderá também, esse outro aliado, uma rodada vai ganhar o buraco negro, na outra rodada vai perder uma ação do Shum, né, então tem esse lance, o Milo também, será que o contra-ataque vai ativar um efeito? Além do contra-ataque do Milo, também ele ganha múltiplas ações, igual vai ser o Defteros e também a Artemis beneficiando todo mundo, temos aqui o Alone também, né, que poderá perder aí a sua rodada 2 graças a isso, então temos várias temáticas aqui, o Alone normal também vai ser prejudicado por causa disso, né, e será que vai contar como assistência? Será que assistência vai contar? Porque lá só diz contra-ataque, mas o que seria considerado contra-ataque? Porque muitas vezes contra-ataque é considerado assistência, que é o que o Hypnus anula, e se for assistência a gente vai agregar mais personagens ainda, como Artemis dá assistência, a Aeris dá assistência, né, temos o Alone que dá contra-ataque também, então tem muita coisa que a gente vai ter que verificar e que vai enfraquecer também, imagina aí o Alone o Alone deu lá o seu contra-ataque na rodada 1, contra-ataque na rodada 2, já transformou e na rodada 2 que ele queria dar lá suas skills de custo 3, pronto, perde a vez lá. Outro detalhe que como a gente vê de 3 personagens, 2 trabalham com acerto de status, que é o Saga e o Camus, então vai ser mais chato o Buildar também, porque ele está muito mais voltado para o controle, tanto para ficar controlando essa galera que joga aí várias vezes passivamente, como também ficar controlando pelo Cero de Gelo, então possivelmente a gente não deve ter tanto dano, por isso que o Shura que é a parte de dano da Build, ele está dando baseado no HP do inimigo, então teve uma coerência na construção do personagem por causa disso, porque eu acho que muitos jogadores não vão colocar aparentemente não vai ser focado em dano, vai ser focado em controle e também voltado para causar dano mas baseado no PV do inimigo que o Shura pode oferecer, então a Buildar ele vai ser um pouquinho chatinho aí a exclamação de Sapuri mas esse aí foi um bate-papo do impacto que pode causar na chegada dessa unidade na exclamação de Sapuri eu estou hypado obviamente é um personagem que parece ser bastante promissor mas eu ainda acho que ele tende a ficar dependendo dos inimigos e dependendo mais da sua formação também, igual a gente usa a exclamação de Atena aqui, de ouro com o Build de Sangramento por exemplo que fica muito forte então que você garante o aumento da eficiência da exclamação de ouro com a exclamação de Sapuri você pode garantir que vai ter mais eficiência com a Build de congelamento mas se você não quiser usar congelamento será que vai ter que contar com a aleatoriedade do Saki Sapuri independente da Build do inimigo ou então do dano do Shura que está uma incógnita ainda para a gente visualizar mas isso aí é coisa que a gente só vai conferir no mínimo verificando nos duelos sagrados mas é isso galera esse então foi o bate-papo sobre a exclamação de Sapuri comenta aí como que está os seus hype eu sei que muitos jogadores estão hypados mas eu para falar a verdade eu estou hypado por ser uma unidade nova mas eu ainda acho que não vai ser top-t expectativa de ser top-t ainda não sei mas assim que lançar no servidor de teste eu vou apresentar os up-skill para vocês a gente dá uma analisada nos up-skill para pelo menos ver se vai ser caro ou não se chegar aí na segunda-feira no servidor de teste e eu conseguir ver a descrição de todas as habilidades eu venho aqui e trago essas informações então vou ficando por aqui caso vocês queiram ver aí o vídeo da Eka que é o vídeo anterior eu vou deixar nos cards e também o Sage como que está aí a recepção do Sage que vai entrar aí no próximo mês para a gente que é o banner de maio então esses dois vídeos deixarei nos cards e eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui e aí Legenda por Sônia Ruberti